Viva a Educação, um oferecimento SimproDF. Clube do Exército, pai dos aposentados, um momento de confraternização, uma super festa. Olha, o Simpro entende que o aposentado tem um papel fundamental na nossa entidade, porque eles que construíram essa entidade. Deram tudo de si durante muito tempo, então é o momento deles se encontrarem, se confraternizarem, rever os amigos. Aproveitar os belos momentos que a vida nos oferece. É um bairro maravilhoso, aconselho a todos os aposentados a participarem, que é feito com muito carinho, muito mesmo. É um momento de se descontrair, reunir os amigos, encontrar com os amigos, muito bom. Professora de francês, vinte e tantos anos no CILC, CIL da Ceilândia. Professor de inglês, também aposentado do CIL, aqui do Elevante Branco. E, ultimamente, professor de italiano, também. É um orgulho muito grande. É a profissão que dá satisfação, que a gente tem saudade, inclusive. Aposentados, que já lutaram tanto, deu tanto para a categoria, e agora é reencontrar os amigos, dançar, se divertir. É um momento que nós, professores, mais do que nunca merecemos, né? Nós somos uma categoria sofrida, uma categoria de muita luta. Nós vamos para os enfrentamentos, vamos para a luta, porém, nós também temos lazer. Trabalhei 31 anos, né? Sindicatizada desde o primeiro ano. Então, foi assim, conheço muitos sindicatos que já foram, que passaram, né? E tudo. Eu adoro, participo de tudo que eu posso. O sindicato de professores prestigiam o aposentado, não é só com essa festa. Faz jantar, faz café da manhã, dá curso. Nós somos, assim, privilegiados, porque nós temos um sindicato que se preocupa conosco. O nosso lema sempre foi e será. Aposentado sim, inativo nunca. O sindicato dá muita assistência e a gente, se não fosse o sindicato, nós não estaríamos aqui. Os aposentados são lembrados. Eu estou aposentada há 24 anos. A minha vida é isso aqui. Todo ano eu espero por essas festinhas. Adoro minhas colegas, tenho grandes recordações. Eu acho que isso nunca pode acabar. O Simpro é uma grande família, né? É o Simpro é uma grande família. Porque entende que viver é aproveitar as belezas da vida, aproveitar os belos momentos para rever amigos, para dançar, para curtir e para distribuir alegria. Viva Educação. Um oferecimento SimproDF.